Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu trouxe uma comprinha aqui foi numa loja aqui da minha cidade chama Mundo das Utilidades e eu comprei os itens mais baratinhos que eu vi lá tipo lápis de cor, enfim vou mostrar agora pra vocês o que eu comprei lá as coisas mais baratas pra fazer um vídeo aqui com vocês e aí uma das coisas que eu comprei foi esse apontador que custou 2 reais somente eu tava precisando de um apontador e aí quando eu olhei eu falei nossa, 2 reais? acho que eu vou ter que comprar esse apontador simplesinho, tinha de outras cores acho que tinha laranjado tinha umas outras cores lá mas eu optei por esse preto mesmo vou testar aí com vocês com um lápis deixa eu pegar até um lápis aqui de escrever vamos ver se ele tá afiado ó, tá afiado acho que esse lápis é meio ruim também é vamos testar com os lápis de cor e aí a gente vê se é bom mesmo o problema é o lápis ali bom, outra coisa que eu comprei baratinha lá foi essa caixa de lápis de cor vem em 12 cores aqui, né? 12 lápis de cor dessa marca aqui em Jex Pen Superação corpo redondo foi 4 reais nessa caixa com 12 aqui vem, ó que legal vem as cores vem a cartela de cores aqui vem falando aqui um pouquinho a respeito dos lápis e vamos abrir aqui e ver se esses lápis são bons vou testar aí um desenho ali pra vocês nossa, que legal olha só que bacana a ponta dos lápis nossa, eu não tinha visto também é colorida será que sai depois? vamos tirar todos aqui pra gente ver nossa, eu gostei das cores tomara que as cores fiquem bonitas nossa, olha esse daqui amei, amei, amei bom algumas cores eu já sinto necessidade aqui sabia? mas são legais eu gostei olha, veio cinza normalmente não vem, né? nessa caixa de 12 marrom que eu uso muito esse amarelo eu acho que poderia ser substituído por aquele amarelo escuro sabe? ou um bege sei lá veio um oranjado espêssego espêssego dois verdes bom enfim estão aqui os lápis eu vou testar com vocês eu tô aqui do lado então essa caixinha custou 4 e por último o que nós temos aqui é essas canetinhas caneta hidrográfica Léo e Léo custou 4 reais e vem falando, né? contém 12 cores então veio adesivo aqui vou tirar aqui do plástico gostei das cores não sei se vai combinar muito com essas cores de lápis de cor mas nós vamos testar em um desenho já tem uma aqui que combina enfim o amarelo também super combina vamos escolher um desenho agora para a gente testar esses materiais deixa eu até testar antes esse esse apontador não, gente realmente o apontador não vale nada nossa que apontador ruim meu Deus por 2 reais ah será que é o lápis? não é possível é o apontador mesmo bom 2 reais jogado fora mas vamos aos outros itens eu imprimi alguns desenhos para eu pintar todos esses foram tirados do Pinterest acho que eu vou pintar esse daqui mas tem vários outros aqui que eu vou testando aí com vocês ao longo dos vídeos então bora lá testar deixa eu pensar aqui que cor que eu uso primeiro acho que vamos começar com o marrom 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 normalmente é o que as pessoas super usam não sei se eu pinto o telhado de vermelho e aqui de marrom enfim é vai ser isso bom não é muito bom é pelo preço não, mas acho que vai ser bom acho que eu não fiz a pressão incerta foi isso ó é pigmentado olha lá essas coisas né lógico até porque eu estava pintando com da Faber Castro e esse daqui né é uma diferença muito grande mas gostei gente acho que super pinta bem ó depois eu venho aqui com outras camadas né vou fazendo um degradê aí com outras cores para imitar uma madeira mas acho que cumpriu né o que que era proposto deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente fazer no telhado depois eu pinto o o desenho completo e mostro para vocês mas só para testar aqui mesmo ah gostei do vermelho vermelho foi bem legal ó gostei acho que por enquanto satisfatório por quatro reais passando de bom né depois eu posso vir com mais camadas aqui enfim deixa eu pegar o verde o verde escuro montar essas folhas aqui não é bom esse verde não é ruim não a ponta né que já era vamos testar o apontador de novo olha lá não realmente o apontador não presta pegar um outro aqui vamos ver olha lá realmente é o apontador gente dois reais já era ou seja apontador de lá não vale nada bom vamos lá continuar aqui as nossas folhas olha eu estou tentando desenhar mais até para trazer conteúdo aqui para vocês o bom do canal é isso né porque quando você tem um canal assim você acaba tendo que produzir e eu olha vou falar a verdade eu amo desenhar mas acaba que o tempo passa e quando você vê você não desenhou nada sabe é meio ruim isso e eu criei o canal mais por essa coisa mesmo sabe de poder desenhar um pouco mais bom deixa eu pegar agora é a hora que aquele amarelo ia fazer uma diferença aqui acho que vou pegar um laranja então eu gosto de fazer alguns detalhes assim porque a folha ela não é totalmente verde né a folha ela tem um degradê ali então eu gosto de fazer essa mistura para parecer um pouco melhor não é nem real né porque eu não faço desenhos realísticos eu só pinto mesmo eu até desenho sabe eu ainda vou trazer vídeos desenhando aqui para vocês no iPad também já mostrei para vocês que eu tenho um iPad bom marrom acho que eu vou pegar esse marrom colocar principalmente aqui escurecer aqui umas partes e é legal faz uma mistura até boa acho que nossa acho que valeu a pena demais vamos contornar alguma coisa vamos contornar essas flores vou pegar aqui o vermelho então canetinha também super barato vocês viram aí estou 4 reais esse lápis de cor as canetinhas também vamos contornar aqui esse aqui olha é muito boa não lembrando também gente que eu estou pintando em uma folha sulfite né uma folha bem ronzinha nada apropriada para desenho tem isso se fosse em uma folha melhor nossa eu acho que esses lápis de cor iriam fazer sucesso uma marca totalmente desconhecida né vamos pintar aqui essa flor por dentro gostei das canetinhas achei bem pigmentada gostei dos lápis de cor para ver né às vezes esses materiais assim ó baratinhos são tão bons são tão bons eu gosto pelo menos dá para fazer umas camadas poxa queria um bege aqui agora sabe vamos pôr esse laranja aqui vou untar com o vermelho gostei muito bom acho que valeu a pena só só apontador que realmente 2 reais jogado fora mas sério vou precisar comprar um apagador ou um um apontador meu Deus do céu estou até falando errado vou precisar comprar um apontador depois mas semana que vem eu quero ver se eu volto não se eu volto não se eu vou numa outra loja aqui da minha cidade também para comprar algumas coisas sabe quero comprar uma aquarela baratinha também para a gente testar aqui ver como que é umas outras coisas bom qual outras cores que eu testo deixa eu pensar aqui acho que falta testar o azul né também vamos testar esse azul claro aqui no céu e ver testar aqui em volta desse nuvem não gostei desse azul né podemos fazer tudo aqui em volta não vou fazer tudo né lógico senão esse vídeo vai ficar gigantesco mas vamos só fazer um pedaço aqui em volta para ver como que fica nossa adorei esse azul gostei mesmo é verdade bem bacana e esse é o claro né tem um azul escuro também bem bonito gente bem bonito ó dica que eu aprendi tudo que eu aprendi assim ó eu trago de dica aí para vocês também porque eu acho que tudo é uma aprendizagem eu não sei eu já escrevi aqui né não sou nada profissional não vou trazer desenhos profissionais aqui é mais uma coisa para a gente relaxar para ter um papo de vez em quando então nada muito profissional vou colocar um pouco aqui em cima também mas estava falando né da dica aí movimentos circulares que eles falam né e de repente vim com esse movimento mais leve circular e depois conforme você for achando aí você vai colocando mais pressão mas vim né primeiro com movimentos circulares ó é isso deixa eu ver o cinza ah o cinza é o outro né que nossa dá super certo para de repente escurecer algumas partes vamos colocar aqui em cima desse vermelho eu achei que deu uma sombrinha não sei se no vídeo vai dar para ver mas ajudou bom vamos colocar aqui nesse campo aqui né já deu para ver melhor vou colocar ele e depois eu coloco o vermelho né um pouquinho gente conta aí nos comentários vocês desenham profissionalmente vocês gostam de desenhar assim como eu só para passar o tempo mesmo só para se divertir ou se distrair agora eu venho com o vermelho aqui por cima acho que deve ficar legal conta aí nos comentários se você gosta de desenhar se você gosta mais de assistir também olha tem alguns canais que eu super assisto assim os vídeos acho acho muito bom ver as pessoas desenhando pintando testando materiais nossa tem uns canais que super testam né esses materiais barato caro enfim eu adoro ver vídeo desse jeito me conta se vocês também gostam né de ver esse tipo de vídeo vou pintar aqui também vou tentar escurecer essa parte é gente a qualidade não vai ser das melhores né lógico que tem muito material bom por aí mas por 4 reais eu estou bem satisfeita viu bem satisfeita mesmo nossa eu falei que essa cor era bonita né mas não usei em lugar nenhum nem sei onde eu usaria também poxa de repente eu poderia fazer né essa coisa aqui de roxo não precisa ser uma coisa fiel vou testar poxa vida aqui né uma coisa que eles de repente pintaram a madeira gostei acho que fica mais claro né não fica tão roxo fica mais pular de rosa do que de roxo é uma cor bonita né acho que se eu fosse esse roxo ficaria muito escuro esse rosa daria muito mais certo se eu fosse de repente contornar né vou só um pinguinho aqui se fosse contornar esse rosa daria mais certo legal vou pegar uma folha aqui pra gente ver as cores né pra gente ver as cores todas certinhas beleza vamos testar todas as cores das canetinhas colocar elas aqui depois eu testo os lápis de cor também vamos fazer um risco assim com cada uma ah podia não vou pôr esse aqui em cima esse roxo agora nós temos três coisas olha aí será que dá pra fazer um degradê de repente com essas duas é bom ver logo quando tá secando lógico que esse papel né não ajuda em nada porque ele sai mas ó que legal né testamos essa vamos ver as duas não azul azul aqui azul claro gostei vamos testar agora os verdes verde claro verde escuro achei bem pigmentado mas eu acho elas não fecham bem ó é aquele tipo de canetinha que você vai colocar na bolsinha elas vão abrir e vai secar preto bem bonito a gente pode usar bastante aí vermelho esse laranja adorei essas canetinhas olha confesso eu achei que elas iam ser decepção esse marrom é meio claro demais né mas tá bom também e por último esse neon aqui essas foram então as cores das canetinhas vamos testar os lápis também já aproveitar pegar esses lápis e testar aqui vamos começar aqui com esse verde acho que aqui vai dar pra ver melhor melhor verde claro azul azul esse azul é meio claro demais né acho que faltou um pigmento nele Vamos ver o azul claro que a gente pintou lá. Nossa, é bem parecido, olha ali. Tem diferença, mas bem parecida as duas cores. Esse roxo que mais parece um rosa. A gente super parece um rosa, né? O verde, o verde. Gostei desse vermelho, sabia? Acho que foi uma das cores que eu mais gostei até agora. Esse vermelho é esse verde. Marrom. Marrom eu uso muito. Muito mesmo, para escurecer algumas partes. Esse não é o meu marrom favorito, mas satisfatório. Não achei ruim, não. Esse tal cinza. Achei interessante vir cinza. Normalmente, não tem. Vamos ver o preto. Tomara que o preto não pareça o cinza. Deu uma esfareladinha ali. É um pouco mais escuro, mas é bem próximo, né? Acho que nem precisava. Olha aí. Os dois azul, esse cinza com esse preto. Acho que poderia ter vindo só o preto. E no lugar do cinza, ter vindo o beijo. Porque veio, tipo... Para mim, são dois laranjas, gente. Sabe? Tipo, esse é coral, né? E esse laranja. Mas, sei lá. Bem parecido essas duas cores aí na casa. Nossa, esse laranja é bem pigmentado. Acho que é o melhor. É, eu estava achando vermelho. Laranja é o melhor de todos. Olha aí. Bem parecido também, né? Vou fazer aqui próximo. Olha só. Acho que nem precisava vir ele. E por último, o amarelo. Que é bem pigmentado também. Achei que nem ia ser. Olha, de todos, o que eu mais gostei foi esse laranja. Top 3, né? Laranja, esse vermelho e o verde. Gostei do amarelo também, mas vou ficar com esses três. Canetinhas. Eu gostei de todas as cores. Achei que talvez poderia... Sei lá. Acho que esse marrom poderia ser mais escuro. Mas tudo bem, não tem problema. Acho que veio, tipo, muito rosa, né? Poderia ter vindo só dois aqui. E colocado outra cor. Mas gostei. Não tenho nada que reclamar das canetinhas, não. Os lápis poderiam ser alguns mais pigmentados. No lugar desse cinza poderia ter vindo outro. O preto, né? Era bom se fosse mais pigmentado. Mas enfim. De resto, né? É isso. Achei que super valeu a pena. Porque, nossa, olha aí. Poxa. R$ 8,00. Dá pra você, assim, ó. Utilizar bastante. E eu vou utilizar, sim. Muito. Por mais que eu tenha ali uns lápis que foram bem mais caros. Mas eu super vou usar. Vou usar as canetinhas também. As canetinhas eu amei, gente. Achei, nossa. Assim, a melhor compra foi certamente essas canetinhas. Depois, né? Os lápis de cor e esse daqui zero. Se fosse pra dar uma nota, as canetinhas, 10. Os lápis, confesso que eu daria 6. E zero pro apontador. Porque não cumpre o propósito dele. Bom, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem que eu traga mais vídeos assim, deixe aí nos comentários. Deixe seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.